Vamos lá, fala aí galera Eu vou tirar a parada mais um dia, né Hoje, dia de leg day Cansado, brother Caralho, pegou muito, tá pegando muito Passada hoje na praia, quem viu, né A gente parou pra comer Fez aquela resenha de meia hora E veio pra cá Desculpa, não deu pra pegar o treino todo Porque se eu fosse dar atenção De repente a filmagem Eu não ia conseguir dar tanto foco no treino Hoje tem a participação do Thiago O Thiago tá aí treinando, eu sou quase treinando perna Então eu tive até que dar uma manipulada rápida do treino Porque eu já vim com a semana montada pra cá Com o Vinicius, com o Colaca Hoje eu tive que dar uma mexida muito rápida Por causa do Thiago, pra também não deixar ele de fora Porque não tem essa, todo mundo vai participar Mesmo ele estando em off Ele fez um treino mais voltado com o pré-conta E aqui no Rio, tá calor demais Né, o Vinicius tá aqui, jogado E... vai, vive E eu vou finalizar o treino Mostrando pra vocês o movimento de vídeo conjugado Olha como é que tem a perna dele Hoje o foco é um pouquinho só Diferenciado na parte superior Tá, no quadríceps E sempre com a ênfase nos louros Que eu venho trazendo de seis, sete semanas pra cá Fica aquele pré-aquecimento que já viu no outro vídeo Aqui tem extensora e abdutora Depois dos movimentos com ênfase na pressão do calcanhar e ponta de pé Pra tá variando entre baixo lateral e glúteo Movimento sométrico no leg Com repetição Eu tava dando aquela rigada sanguínea pra dar um pano dele Porque hoje a gente jogou uma glicose antes do treino Tá, pra ele tá dando esse estímulo E agora fazer um conjugado Fazendo um precipício de pré-exaustão Sendo que com uma prioridade Em pico de contração Com ênfase na parte da caixa toráxica Dando uma produção no quadril Uma, como é que eu posso dizer? Uma empinada, uma antinversão no quadril Dando mais ênfase na parte superior No ciclo de contração Com repetição e isometria Porque quando você faz a extensão normal Você tem a extensão e a contração na parte inferior Certo? Sendo que geralmente Você limita um pouco o movimento Provavelmente pela sobrecarga Eu falo isso particularmente por isso Quando você tem a sobrecarga muito alta Você não consegue Você não vai ter uma extensão muito grande do movimento Sendo que hoje em particular Eu quero ter esse aproveitamento Eu vou fazer conjugado com agachamento E contração Então eu vou tirar do banco Tô aqui Vou tirar do banco Correto? Tirei do banco Mantive a postura Não, pode ficar aqui Mantive a postura Tá? Pode ficar aqui Aí tá bom Beleza, beleza E aí, ó Vou elevar Ó A bunda aqui, ó Pode ver a movimentação Aqui em cima Ó Então eu tenho um trabalho Mais completo Mais apurado Estendendo a contração Até o ilho pessoas Que é um músculo muito difícil de trabalhar Claro que dentro dessa técnica Ainda tem outros tipos técnicos de contração Utilizando o sistema de sinergismo ou não Trabalhando com a utilização do tibial anterior O que é isso? É esse movimento aqui, ó Estabilização E sou Estabilização Sou Então os estabilizam Você tem o recrutamento primário do tibial anterior Transferindo o quadril Como se você fosse Apertar o peso Pra fazer o bíceps Quando você tira a contração Do outro braço Você joga o bíceps Você tem o isolamento maior do pico de bíceps Você tem o isolamento maior do pico de bíceps